Eu sei que não, nossa história de amor eu sei Não acabou, eu sei que sem querer, magoei você Mas quem chorou foi eu Por não escutar o meu coração Eu não podia imaginar que pudesse amar Alguém tenta assim Fiquei com medo e fugi Mas hoje eu sei, te amo de verdade Minha cara metade é você Meu amor, ultrapassou limites Briguei até comigo pra não te perder Porque te amo Minha alma chame é você Minha alma chame é você Minha alma chame é você